Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, a Jaqueline foi para a maternidade hoje. O bebê nasceu? Não. Pedro Eliseu ainda não veio ao mundo. E de certa forma a gente fica preocupado, né? A previsão de nascimento era no dia 14 de fevereiro. Hoje são 21 e todo mundo fica apreensivo, preocupado, o que está acontecendo. Então na data de hoje pela manhã, conduzimos ela até a maternidade, onde foram realizadas as verificações, exames, ela foi atendida por um profissional e identificou que está tudo bem com o bebê. E nós saímos de lá, voltamos para casa com a informação de que ainda podemos aguardar mais um pouco, ou seja, ainda está no prazo de nascimento e com 7 dias ela deve retornar. Com dor ou não, ela vai ganhar a criança. O bebê vai ser, né, vai nascer. E a gente fica mais tranquilo, porque estava todo mundo muito preocupado. Ora, estava marcado aí para o dia 14 de fevereiro, até a presente data não tínhamos nenhuma resposta, mas o médico, o pessoal que avaliou, disse que está tudo bem, que é normal, que está dentro do prazo. Com 7 dias ela retorna e o parto vai ser realizado oficialmente. Bom, com essa informação eu já fico mais tranquilo. Com essa informação todo mundo já fica ciente que definitivamente nos próximos dias vai acontecer o parto da Jaqueline. E é normal a nossa preocupação, né? E eu acho que a gente fez certo em tê-la conduzido, acompanhado nessa verificação. E agora está todo mundo em paz. Eu estou chegando aqui na casa da família nesse momento para conversar um pouquinho, entregar uns presentes. E é isso. Tamo junto? Acompanha esse vídeo. Beijo! Nasceu! Nada! Meu Deus do céu! Ô, Jaqueline, eu estou muito ansioso. Você não está entendendo. Não só eu, como o povão que acompanha a gente. E, menina, era para o dia 14 de fevereiro a previsão, né? E hoje é 21. Você foi lá na maternidade. Como é que foi a data de hoje? Resume para o pessoal. Olha lá. Nós fomos lá hoje com a Ariana lá, que passou da data que marcaram, né? Nós fomos lá com ela lá e o médico fez a avaliação. Aí ele marcou até o dia 27. Se até o dia 27 não me der dor, no dia 28 é para eu ir para lá. Já para ganhar. Pronto. Definitivamente, dia 28. Com dor, sem dor, o menino vem ao mundo. Pronto. Agora temos uma data oficial. Dia 28 de fevereiro é o nascimento do Pedro Eliseu. Mas pode nascer antes, né? É, pode ser antes, pode ser dia 28, pode ser depois. Mas depois do dia 28 não. Não. Pronto. O médico falou que se até dia 27 não me der dor, dia 28 de manhã para mim e para a maternidade. E como é que está a saúde do bebê? Está tudo bem, os batimentos? Está tudo normal, graças a Deus. Ah, graças a Deus. Está tudo ao quê? Está dentro do cálculo do pessoal, né? Está tudo certo. Está tudo certo, graças a Deus. Pronto. O que foi, Ana Paula? Ana Paula já quer abrir os presentes que mandaram para você. Vamos fazer a abertura de presente agora? Vamos? Vamos lá. Mas antes tem uma merenda para vocês. O quê? O que você preparou dessa vez? É um suco de murici de novo. Suco de murici, muito bom. Quer ir lá buscar ou a gente vai lá dentro? Vamos lá. Pronto. Vem, Ana. Tu traz aqui? Traz. Tá bom, traz aqui que eu vou ficar. Vamos dar início agora à abertura de presente, o pessoal que está em casa acompanhando. Ô, Ana Paula, dá benção para o tio que minha filha nunca mais deu benção. Não, assim, não. Devagar, com essa mão aqui, me dá. Aqui, ó. Ô, Jesus. Minha filha está indo para a escola. Para o Jair, tu está? Tá nada. Tu não tem nem idade para estar estudando. Chama ele, chama. Gente, olha a cara de brava que ela faz. Vem cá, Jair, tu contigo. Vem. Aí. Tudo bem, cara? Tranquilo? Dá um beijo aqui para o pessoal que está acompanhando. Dá um beijo. Isso. Fala assim, ó. Pessoal. Eu. Eu. Sou. O. O. Jair, tu. E. E estou. Estou. Muito. Muito. Feliz. E. Uma salva de palmas. Bate palmas. Eee. Que maravilha. Muito bom. É isso, cara. Aqui para trás da câmera para poder ver a imagem e eu virei a câmera de selfie aqui para a gente poder estar se olhando. É um cara muito carinhoso. Ele é muito agradecido, né? Uma criança. Tem muita gratidão por tudo que a gente tem realizado por aqui. E nós estamos imensamente felizes por tudo isso. Chegou a merenda. Chegou a merenda. Olha, muito bom. Olha, amiga dela trazendo a merenda também. Ei, isso aqui é o liquidificador novo? É. Meu Deus, que coisa linda. Tira teu pão. Isso. Posso? Pode. Escolher esse aqui. Supo de Murici. Vai pegar a copa dentro de uma barra. Pega lá teu copo. Vai, Jail. Tu busca lá um copo lá. Caramba. Olha isso. Uma nota de ver a 10. 10. Vou botar o apelido dela aqui. Jaqueline do Sul. É. Não é cocô, não. Murici. Fala em Murici. Muito obrigado. Não quer um? Não, eu faço, mas eu não bebo. Por que será? Porque eu não gosto mesmo. Eu faço de Murici, eu faço de abacate, mas eu não... Mas está tudo normal com o suco, não está? Está. Brincadeira, menina. Está uma delícia. Tem leite também aqui, né? Tem. Está bom? Bota mais suco para o menino. Bebe, meu filho. Vê se está bom. Bebe. Bora ver se está bom mesmo. Não pode fazer cara feia. Está gostoso? Olha o bichinho alegre, rapaz. Com o suco e a mãe dele feio. Muito bom. Morde o pão, morde. Morde. Só come o doce. É só esse doce, filho. Bora abrir os presentes, filha? Vamos lá. Bora abrir que parece que está querendo chover. Está querendo chover mesmo. Rapaz, eu pensei que hoje a menina já ia estar com a criança nos braços. Uma cauba disse, tu já vai ficar para lá. Tu só vai voltar quando tu trazer esse menino que tu está doido. Mas é isso, né? O importante é que está tudo bem com ele, né? Olha, o pessoal está numa... Meu Deus do céu. Eu vou parar de estar me preocupando. Porque toda hora eu fico pensando, será que já nasceu? Eu falo para o Ben, o Dizel está tão ansioso para ver o neném que ele está gostando de chegar. Agora não vou pensar mais nisso. Não vou ficar mais pensando no nascimento. Vai nascer de qualquer jeito mesmo e pronto. Obrigado, meu filho. Qual o dia, Raquel? 27. Dia 27 ou 28? Até dia 27. Se não der, deu dia 27 para vir para a maternidade no dia 28. Ah, tá. Entendi. Está certo. Porque está aqui até dia 27 é o prazo dele. Se não chegar até dia 27 e dia 28 cedo. Pronto. O pessoal do canal, então, já está avisado. Dia 28. Eu posso dar um palpite? Teremos informações. Onde é que dia? 21. Dia 25 ele vai nascer. 25? Meu palpite. 25 de fevereiro? Eu acho que realmente só dia 28. Ele está dando muito trabalho. Tá, um bocada. Dia 25. Na madrugada. Só dia 28. Bora tirar aqui a merenda para a gente abrir os presentes nesse momento. E o pessoal do canal acompanha. Começa mais uma abertura de presentes aqui no nosso canal. Um beijo para você. Dessa vez é a Jaqueline que faz a... Ô meu Deus, que cena linda, Jesus. Ô meu Deus. Voltamos para a abertura de presentes. Você que está acompanhando. Um beijo no seu... Ô Jesus. Ô meu Deus, que cena linda. Duas crianças unidas. Voltamos para a abertura de presentes. Você que está acompanhando nesse momento. Um beijo especial no seu coração. Deixa eu ver quem foi que mandou esse pacote de presente aqui para você. com muito carinho e amor, doutora Elayne de São Paulo. Um beijo especial para você. Como é o nome dela? Doutora Elayne. De onde? São Paulo. Parabéns. Abre o presente dela, por gentileza. O Elayne. Um beijo especial no seu coração. Nós estamos sempre juntos e misturados. Obrigado por tudo, hein? Isso aí é o quê, gente? Agora eu estou preocupado que é isso. Será que a Jaqueline sabe o que é? Eu não quero a mão. Não sabe? Eu não quero a mão. Nunca viu? Mamãe. É, colocar o Pedro em cima. Isso, olha. Isso aqui é um berço de mão. Eu não quero a mão. Entendeu? Isso aqui é um berço de mão, ó. Espera aí. O Jair está falando que está chovendo. Está chovendo, filho. Está chovendo, galera. Vamos entrar lá para dentro de casa. Corre, meu povo! Eita, senhor! Daqui a pouco a gente se vê. Voltamos! Chuveu, mas passou. E estamos aqui nesse momento para dar continuidade à nossa abertura de presentes. O primeiro presente que foi aberto foi o da doutora Eilane. De onde? São Paulo. Olha, rapaz! A grávida com a melhor memória do mundo. Parabéns! Eu estava explicando aqui que esse presente é um berço de mão. Tá bom? Abre aqui, por gentileza, para nós mostrarmos para o pessoal que está acompanhando nesse momento. Aqui dentro é o quê, Jaqueline? Abre, por gentileza. Isso. Cara, só coisa boa. Coisa de qualidade. Aqui é um travesseirozinho, creio eu. Com certeza, ó. Né? Isso aí é o quê? Meu Deus do céu! Gente! Gente! Que coisa linda, cara! Pronto! Está resolvido o mistério. Isso é um berço, cara. Se quiser colocar em cima da cama, coloca. Cara, olha isso! Eu nunca tinha visto, eu nunca tinha visto um negócio tão bonito desse. Aí, aqui dentro, coloca o colchãozinho, né? Esse colchão, juntamente com o travesseiro. Ô, Jaqueline, que presente mais lindo, né? Presente maravilhoso! Um beijo especial para a Elaine. Olha a Jaqueline organizando tudo bonitinho aí, ó. Você está acompanhando nesse momento. Eu peguei um susto quando ele abriu. Coloca o travesseiro lá dentro também, por gentileza. Ô, meu Deus! É um mosquiteiro, cara! Que coisa mais linda! Sensacional mesmo! Cara, incrível! Um beijo especial para a doutora Elaine de São Paulo. Ela que mandou esse presente aí, especialmente para você. Manda um beijo para ela, ô, Jaqueline. Gostou? Gostei! Quero agradecer primeiramente a Deus, né, Bani? E a senhora, pelo esse presente maravilhoso. A senhora mandou para o meu filho. Quero dizer que é muito lindo. E eu gostei muito também. E é um presente maravilhoso mesmo. Tenho que agradecer primeiramente a Deus, a senhora. E que Deus lhe dê muitos anos de vida. E tudo de bom para a senhora. Um beijo, um abraço para você. Cara, essa criança está ganhando tanta coisa. Eu nem sabia que isso aqui existia. Eu também nunca tinha visto. Já tinha visto na tua vida? Não! Cara, impressionante mesmo. Paravilhoso, né? Um beijo no coração dela. No coração de todos que acompanham o nosso trabalho. Estamos juntos e misturados. Agora eu vou guardar lá dentro. E você vai abrir já a próxima caixa, tá bem? Tá bom. Dando continuidade à nossa abertura de presentes, temos essa caixa aqui, que é de uma doadora anônima. E você vai fazer a abertura nesse momento. Como é a não dela? É a seguidora anônima. Isso! Não quis se identificar. Mas olha, eu quero deixar aqui nesse momento registrado toda a minha gratidão a ela. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela contribuição, colaboração e pelo acompanhamento junto ao nosso trabalho. Ô Jaqueline, pode abrir essa caixa nesse momento? E você que está em casa acompanhando, o meu muito obrigado pelo carinho de sempre. Estamos juntos. Abrindo a caixa. Seguidora anônima. O que será que ela mandou na data de hoje? Você que está em casa acompanhando, beijo no seu coração. Pensa numa mulher que já ganhou o presente. Meu Deus do céu. Isso é bom, né? É. Bom demais. Para ajudar aqui. Pode abrir. Está cheirando, cara. Cheiro maravilhoso. Isso é cheiro de bebê. Cheiro de bebê. Vamos lá, seguidora. Anônima que mandou com muito carinho. Gente, eu fico impressionado. Só um minuto, ô Jaqueline. Eu fico impressionado pelo carinho que as pessoas têm. Gente, olha isso. A forma que essa pessoa organizou essa caixa, ela não se identificou, mas já diz muito a respeito do amor que ela tem por você e pela sua família. Olha o carinho que ela colocou aqui. Uns paninhos, toalhinhas. Olha isso, gente. Imagina, né? Imagina só a felicidade dela mandando esse presente para você e também recebe com muita alegria. Mostra para o pessoal, item por item, o que você recebe na data de hoje. Isso aí com certeza é a carinha da Ana Paula, né? Com certeza. Coloca aí no cantinho, por gentileza. Nós temos mais o quê? Toalha. Essa toalha aí do Baby também que vai nascer, do Jailton para levar para a escola. Você fica à vontade. Você é a mãe, você sabe melhor do que ninguém. Nós temos aí, olha, olha que lindo, cara. Lindo demais. São produtos maravilhosos, de muita qualidade, enviados com muito carinho para você. Isso aí é o que? O mar. Toca. Um chapéuzinho. Não é um chapéuzinho para o bebê? É um chapéu? Não sei. Não sei nem o que é isso. Será que isso aqui não é de colocar no pé de coco? É um chapéuzinho. Não, isso aqui é para colocar aqui para ele comer ouro. É um babador. É um babador. A vizinha gritou ali. Obrigado, vizinha. Você é demais. Está vendo? O Malaquinha falou que era um chapéu. Nada a ver com chapéu. É um babadorzinho. O que mais? Porque vai que, né? Malaquinha, mais xuxinha para a Ana Paula. Mais xuxinha para a Ana Paula. É, mais de cima. Olha aí, o pessoal está acompanhando. Só presente de qualidade, né? Só coisa linda. Do jeito que a Ana Paula gosta de andar bem arrumadinha, ela está brincando ali com o pai dela e com o Jailton, por isso não está aqui nesse vídeo. Mas ela ama. Pacote de fraldas, tá bom? Para o baby. O que mais? Ah, que maravilha. Para o documento. Isso. Mostra aqui direitinho para o pessoal. Isso. Está vendo? Que chique, menina. Poderosa. Não é só o bebê que ganha o presente, não. Você também ganha. Uma toalha. Toalha de banho super importante. O que mais? Tem um bocado de coisa aqui dentro. Mas, olha, peças íntimas, né? E uma toalha. Está certo. Pode guardar aí para o outro lado. Nós temos produtos... Isso aí é o quê? É tigelinha para comer, né? Tomar açaí. Tomar açaí dentro. Que legal. Muito bom. Tem um monte, cara. Olha isso, gente. Que lindo. Está vendo? O que mais? Tem vários produtos de higiene aí, né? Muita coisa mesmo. Aqui dentro também tem, ó. Tem até essa buchinha aqui, que é a buchinha de lavar louça, né? Fazer limpeza de materiais. Olha, Jaqueline. Que legal. A quantidade de garfos aqui também. Pegar o bim que dentro da frigideira. Ó. Mais produtos aí de higiene. Creme dental, escova. Leite. Gente, olha o cheiro. Maravilhoso. Sempre o cheiro. Bom demais. Eu falei o quê? Olha o cheiro, foi? Só sei falar assim. Sente o cheiro. Bom? Bom. Bom e certo dessa vez. Eita. E aqui, menina, você vai arrasar fazendo compras na feira. Bota aí do lado aí. E... Olha, menina, combina com o teu look. O quê? Com o teu vestido. Não, ajeita a alça. Poderosa. Isso. Seu Zé tem melancia. É, fazer compras na feira. É verdade. Tá bom? Deixa eu botar de volta aqui. Mandar um beijo especial pra nossa seguidora. Cargar o Pedro aí dentro. Mandar um beijo especial com muito carinho pra você. Não sei qual é a sua cidade. Não sei qual o seu nome, porque você é anônima. Mas eu deixo aqui meu agradecimento em nome da Jaqueline e de toda a sua família. Obrigado mesmo. Deixa eu guardar de volta aqui as coisas. A Jaqueline vai mandar um abraço especial pra ela agora. Muito obrigada, seguidora anônima, que não sabe o seu nome. Mas eu acho que Jesus abençoe e lhe dei muitos anos de vida. Lhe dei tudo de bom que esse ano seja um ano de muita paz, de muita felicidade pra você. Desejo tudo de bom pra você. Muito obrigada de coração por assistir pra gente. Maravilhoso. Aê! Te deixou realmente feliz? Muito. De verdade mesmo? De verdade. Pronto. É bom ganhar presente? Maravilhoso. Você quer que pare ou continua? Continuar, né? Eu acho que ninguém nunca vai parar, pedir pra parar de ganhar presente, né? É verdade. Temos a próxima caixa. Deixa eu ver quem foi que mandou pra você. Essa caixa aqui é um envio todo especial da Eliana de Jundiaí, São Paulo. Alô, Jundiaí, São Paulo! Um beijo especial pra todo mundo, principalmente aí pra nossa querida Eliana. Ela mandou uma mensagem, né? Que Deus abençoe muito a sua vida. Ô, Jaqueline, ela não consegue olhar pro Malakias, não. Fica rindo. Fica rindo o tempo todo. Eu sou palhaço pra você, já. Agora vem a pergunta. Qual é o nome dela? Eliana. De onde? São Paulo. Rapaz, essa mulher é demais. Mesmo sorrindo e distraindo, ela sabe. Abre a caixa da Eliana. Eliana recebe tudo o nosso carinho. Um beijo. Muito obrigado mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Posso te ajudar a abrir? Pode. Na verdade, já tô ajudando, já tô abrindo pra ficar muito sozinha. Mas eu vou ajudar ela aqui, porque realmente ela precisa do apoio, não é não, Jaqueline? É isso aí. O que que tá escrito? Ana Paula. Ana Paula. Deixa aqui que a gente vai buscar ele já já, pra questão com o Benedito. O que mais? Ana Paula também. Ana Paula também, deixa aqui. Isso aí é pra você, né? Não pode ser pra Ana Paula nem pro Jair. Aqui tem uma cartinha. Deixa eu ver aqui o que que tá escrito nessa carta. Vamos lá. Posso ver? Pronto. Olha, que maravilha. Vou ler pra você, tá? Olá, Jaqueline e Benedito. Sou a Eliana, de Jundiaí, São Paulo. Acompanho a família de vocês desde o primeiro vídeo. E confesso que fiquei muito emocionada com a história de vida. Assisto a cada vídeo e fico encantada com a Ana Paula e o Jairton, crianças abençoadas. Estou mandando algumas coisas para tentar ajudar de alguma forma. Torço muito pela felicidade de todos e que Deus os abençoe. E que a casa que já está se iniciando seja de muitas conquistas. Um grande beijo. Eliana, ela mandou, escreveu essa carta em 30 de dezembro de 2023. Ah, um grande beijo pro Eliseu e pro Malaquias. Obrigado de coração e que Deus te abençoe muito. Um beijo pra ela também. É isso. Vamos abrindo. O que mais que a gente tem aí? Calma, calma, calma. Tira esse aqui. Tirei bem segura. É. Não vai dar pra tirar. Pronto. Pode tirar. Isso aí é o quê? São vasilhas pra poder guardar alguma coisa. Café e açúcar. Isso já é pra casa nova, né? É, pra casa nova. É, com certeza. Felicidade, né? Esse aqui é de quem, gente? Deixa eu ver. Jailton. Rapaz, incrível, né? O carinho do pessoal. Tem mais algum? Isso aí também. E aqui tem mais um presente. Deixa eu ver de quem é. É isso aqui. Também é do Jailton, ó. Dois presentes do Jailton, dois presentes pra Ana Paula. Agora eu vou abrir isso aqui que eu achei muito bonito. Isso é pra guardar, né, as coisas na casa. Gente, olha que lindinho. Olha, bonitinho. O que você colocaria aqui dentro? Acho que farinha, né? Farinha. Olha aí, gente. Que legal. O que você coloca? Farinha, açúcar e café. Deixa eu te ajudar. Tenta abrir o outro lá que eu vou mostrando aqui pro pessoal, tá? Olha, pessoal, que lindo. Olha. Bom, com esse aqui dá pra colocar um leite, alguma coisa do tipo, né? A Jaqueline, quando mudou daquela casa antiga, que a gente derrubou, tinha pouca vasilha, não tinha? Tinha. O pessoal tá começando a mandar. E agora a mulher tem... A mobiliação da cozinha. Tão mobiliando a cozinha. Olha, esse aqui é um jogo, tá bom? Ó. Aqui você tem a maior, tem a média e a pequenininha. Tá bom? Tá bom. Perfeito. Um beijo especial pra ela. Como é que ela chama mesmo? Eliane. De Jundiaí, São Paulo. Um beijo pra ela. Faz um agradecimento que eu vou buscar os meninos ali, tá? Muito obrigada, dona Eliane, por esses presentes maravilhosos que a senhora mandou a vocês. Jogo de vasilha, esses potinhos. Muito obrigada por tudo. Que Jesus abençoe. Ele deu muitos anos de vida. Ele deu tudo de bom. E muito obrigada mesmo de coração. Eu quero dizer aqui esses presentes que a senhora mandou recebido com muito amor e carinho. E eu só tenho que agradecer a Deus e gratidão por tudo mesmo. Um beijo, um abraço pra você. Pessoal, agora a gente vai abrir aqui o presente. Ó, Jail. Abre esse aqui. O Jail tá abriu e foi o da Ana Paula. Oi, Ana Paula. Olha, que lindinha. Abre o outro. Tira do plástico. Conseguiu? O Jail tá abriu também um dele aqui, ó. Você que tá acompanhando a imagem. Olha aí, que lindo. Tá vendo? Manda um beijo pra tia que tá assistindo aí. Manda um beijo. Cara, parece que ela tava adivinhando que a Ana Paula é apaixonada por bolsinha. Olha isso. Fica em pé, fica em pé. Bota a bolsinha. Ah não, gente. Agora tá completo. Cadê aquela tiara que ela ganhou? Já guardou? Tá pra lá. Tá na outra caixa, né? Eu ia colocar aqui. Segura aí, que o tio vai abrir aqui, tá, minha tia? Opa, tem outro carrinho. Que lindo. A Ana Paula tá doida pela muleca dela. Vamos abrir aqui. Olha, Ana Paula. Olha, neném. Olha, neném. Olha, neném. É da minha filha, tá vendo? Que linda, né? É, Titi. Sensacional. Então a gente vai finalizando o nosso vídeo aqui. Muito obrigado a todas as pessoas que mandaram presentes e a todas as pessoas que assistiram esse vídeo até aqui. Está esclarecida a data oficial do nascimento do filho da Jaqueline. Pronto. Agora ninguém tem mais dúvida. Dia 28 de fevereiro é a data prevista para o parto. Tá certo? Caso ela sinta dor, vai nascer antes. Mas o dia 28 não passa. Um beijo. Um beijo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.